Música Amado Batista em Belo Horizonte, Minas Gerais Tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma A canção do cantor Amado Batista Essa que está tocando e entre muitas outras canções que toca também Fala muito das idas e voltas do amor, do carinho, da atenção Dos amores que deram certo e dos outros que não deram também E fala ao coração das pessoas mais simples E também ao coração das pessoas também Que não são tão simples assim Mas é uma canção de um artista brasileiro consagrado com muitos anos de carreira E muita história pra contar Amado Batista faz parte da cultura Com a sua música romântica Que abrange todos os estilos como Adentra no sertanejo Adentra no forró Até no pagode também Os grandes sucessos de Amado Batista Estão presentes nas vidas dos brasileiros De Portugal também Moçambique Países que falam a língua brasileira Escutam bastante Escutam bastante Canções do Amado Batista Já ficaram entre as mais tocadas de Portugal também O Amado Batista já fez shows também fora do Brasil E hoje aqui perguntando pra vocês se também tem alguma história do Amado Batista Que faz parte da sua vida Que colaborou com seus sonhos Conta aqui embaixo nos comentários Um abraço a todos E hoje conectados desde Belo Horizonte Aqui pertinho do Mineirão Perto da Pampulha Um abraço a todos Já falei pra você